Olá pessoal da TV Cidade, tudo bem? Eu sou a Sandra Brito e este é mais um Trilhas Literárias. Hoje vamos falar sobre uma pessoa que eu tenho minhas dúvidas se vocês conhecem, Narcisa Malha. Esse nome lhes parece familiar? A primeira jornalista brasileira. Narcisa foi poetisa, escritora, jornalista e considerada a primeira mulher a trabalhar como jornalista profissional no Brasil. Movida por uma forte sensibilidade social, combateu a opressão à mulher e também o regime escravocrata. Narcisa Malha de Campos nasceu em São João da Barra, região norte do Rio, no dia 3 de abril de 1852. Aos 11 anos, ela foi morar em Resende, no sul do estado do Rio. E com apenas 14 anos, se casa com João Batista da Silveira, um artista ambulante de vida irregular, de quem se separa alguns anos mais tarde. Foi em Resende que ela começou sua carreira artística e jornalística. Ela inicia seus trabalhos como ajudante da mãe, que era professora, em uma escola que os pais haviam aberto na cidade. Ali ela começa a desenvolver suas habilidades literárias, bem como seu gosto pela aprendizagem de novos idiomas. Neste momento, ela já escreve seus primeiros artigos para pequenos jornais de Resende. Narcisa também colaborou com a revista A Leitura. Posicionando-se muito à frente do seu tempo, ela escreveu artigos de cunhos feminista e republicano. Neles, Narcisa criticava a escravidão e também o sentimento de inferioridade que as mulheres sofriam frente às poucas oportunidades que lhes eram oferecidas naquele tempo. Gente, se até hoje ainda estamos lutando pela igualdade, imaginem você há 120 anos como era difícil falar sobre tais assuntos. Agora, essa audácia e coragem que Narcisa transbordava em seus escritos, eram vistos com muita resistência pela sociedade conservadora, machista e escravocrata da época. Por isso, ela acabou sendo um alvo fácil para toda sorte de críticas e ataques. Se não bastassem todos estes, entre aspas, motivos, Narcisa também sofreu ataques da comunidade católica, por ser uma das primeiras mulheres a se enveredar pelo caminho do espiritismo kardecista. Até então, uma novidade, vista como perigosa para os costumes já socialmente estabelecidos. O livro Nebulosas. Nós dissemos antes que Narcisa tornou-se uma grande poetisa. Seu primeiro livro, Nebulosas, foi escrito no auge dos seus 20 anos e chamou a atenção de gente muito importante, tanto pela qualidade literária de seus escritos, quanto pela profundidade dos temas que a jovem já abordava. No livro, a jovem e bela poetisa, como definiu Machado de Assis, declama poemas de exaltação à natureza, à pátria e às lembranças de sua infância. Nebulosas foi publicado em 1872, pela mesma famosa editora brasileira da época, a Garnier, que patrocinou todos os gastos de impressão. A editora deu uma importância imensa à obra, já que era incomum naquele tempo uma mulher publicar um livro. Tratava-se de um sonho muito distante. Uma das pessoas que ficou encantada com o talento de Narcisa foi ninguém menos que o imperador Dom Pedro II. Fantástico, né gente? A gente não pode esquecer que Narcisa era, antes de qualquer coisa, uma abolicionista e uma republicana. Em uma de suas visitas à cidade de Resende, o imperador fez questão de cumprimentá-la e dizer o quanto apreciava sua obra. No ano de 1873, Narcisa recebeu o prêmio Lira de Ouro por conta dessa obra. Em 1874, recebeu o prêmio da Mocidade Acadêmica do Rio de Janeiro, uma pena de ouro entregue pelas mãos de Saldanha Marinho. A inveja nebulosa. Aos 28 anos, em 1880, Narcisa casa-se novamente com Francisco Cleto da Rocha. Mas a união não durou e o casal separou-se pouco tempo depois, obrigando-a a deixar Resende, em especial por conta dos boatos espalhados pelo seu marido na cidade. Por ter sido casada e divorciada em duas ocasiões, ela acabou sofrendo mais uma perseguição. Separada duas vezes, que absurdo que impropério! O sucesso de Narcisa passou a incomodar o ex-marido, que separado passou a difamar Narcisa, declarando que seus versos não eram de sua autoria, mas que teriam sido escritos por poetas com quem ela teria tido casos de amor. O escritor Múcio Teixeira fez coro à campanha contra Narcisa, declarando que o livro, Nebulosas, tinha sido escrito por um homem, com pseudônimo de mulher. Que absurdo, né gente? O exílio em São Cristóvão. Cansada das difamações e das maledicências em Resende, Narcisa decide exilar-se voluntariamente em São Cristóvão, no Rio, no ano de 1889, quando tinha 33 anos. Ela acabou por abandonar sua produção literária, passando a dedicar-se ao magistério, trabalhando em uma escola pública. Em 13 de outubro de 1884, ela funda um pequeno jornal quinzenal, o Gazetinha, que tinha como subtítulo Folha dedicada ao belo sexo. Narcisa morreu no Rio de Janeiro, em 24 de junho de 1924, aos 72 anos, vítima de diabetes. Em seus últimos anos de vida, ela já estava cega, muito pobre e com problemas de mobilidade. Além desse triste quadro, sua obra literária havia sido praticamente esquecida. Mas saiba, Narcisa, que quase um século ano depois, estamos aqui, para relembrá-la, para trazer sua literatura ao conhecimento de novas gerações. Bom, então agora eu convido vocês a conhecerem um pouquinho da obra dessa grande escritora tão injustiçada pela vida. Por que sou forte? A Ezequiel Freire Dirás que é falso? Não, é certo. Desço ao fundo da alma toda vez que hesito. Cada vez que uma lágrima ou que um grito trai-me angústia ao sentir que desfaleço. E toda assombro, todo amor, confesso, o limiar desse país bendito cruzo. Aguardam-me as festas do infinito. O horror da vida, deslumbrada, esqueço. É que há dentro vales, céus, alturas, que o olhar do mundo não macula. A terna lua, flores, queridas criaturas, e soa, em cada moita, em cada gruta, a sinfonia da paixão eterna. E eis-me de novo, forte para a luta. Narcisa Amália Fantástica, não é, pessoal? Bom, fica mais uma dica para que vocês pesquisem um pouquinho mais sobre essa mulher tão forte, tão à frente do seu tempo e infelizmente tão injustiçada pela vida, não é? Desejo a vocês um excelente fim de ano, que vocês possam ter uma virada de ano cheia de esperança. Um ano muito melhor para todos nós. Um grande abraço para vocês. Espero semana que vem para mais um Trilhas Literárias. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho